Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de lembrar, de dar um recado pra você, que segunda-feira, dia 11 de março, às 21 horas, horário de Brasília, agora já com horário definido, nós teremos mais uma live aqui no canal do Professor Leonardo, junto com o Alisson Andrade. Então, na próxima segunda, 11 de março, às 21 horas, horário de Brasília, mais uma live aqui no nosso canal. E aí eu gostaria já de convidar você a deixar aqui nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão de pauta, para que eu possa, junto com o Alisson, abordar esse assunto, a sua dúvida, a sua questão, na nossa live de segunda-feira. Você também vai poder interagir conosco via chat, vai interagir comigo, com o Alisson, e também com os outros inscritos, mandando a sua pergunta, com os outros participantes, mandando a sua pergunta, a sua dúvida e também a sua mensagem. Então é um momento muito legal e de muita interação. Então marque na sua agenda, segunda-feira, dia 11 de março, às 21 horas, no horário de Brasília, mais uma live aqui no canal do Professor Leonardo. E aí nós temos que começar o assunto desse vídeo. Não tem outro jeito de começar esse assunto sem ser com uma frase de efeito e dizer que Mourão derrotou Olavo de Carvalho. Ou Mourão venceu Olavo de Carvalho, como você preferir. E Mourão venceu Olavo de Carvalho porque quanto mais Mourão, quanto mais Mourão tem influência dentro do governo, ou quanto mais espaços Mourão tem dentro do governo Bolsonaro, menos força tem Olavo de Carvalho, menos influência Olavo de Carvalho tem. E eu já finha falando lá atrás, desde o longínquo 2018, que o general Mourão é mais preparado do que Bolsonaro. Vou deixar aqui o primeiro vídeo que eu falei sobre o general Mourão. Que ele é mais preparado do que Bolsonaro, que ele se comunica, ele se expressa muito melhor do que o próprio presidente da república. Mourão é mais, digamos assim, é mais prazeroso, mais confortável ouvir o general Mourão falar do que ouvir o presidente Bolsonaro. Porque o Mourão tem um ar mais simpático, ele tem um estilo todo carioca, simpático de falar, ele fala com mais leveza, sempre com um sorriso no rosto. Diferente de Bolsonaro, que tem um discurso mais carregado, um discurso mais pesado, um discurso mais tenso. Mourão é mais leve, ele consegue se comunicar muito melhor. E a imprensa gosta de Mourão, ele gosta de estar junto com a imprensa, de frente para as câmeras, de frente para os microfones. E foi muito interessante porque ontem ele deu uma entrevista para a RedeTV, para o programa da Mariana Godoy. E ele basicamente confirmou tudo isso, porque ele teve uma fala muito curiosa, podemos dizer assim. Perguntaram para ele como que é o diálogo com Bolsonaro, ele falou que o diálogo é excelente porque eles são figuras complementares. E aí o jornalista perguntou assim para ele, mas vocês são complementares em que? E o Mourão respondeu, Bolsonaro ficou 30 anos na política, então ele tem uma vivência na política. E ele, Mourão, passou muito tempo ocupando cargos que Bolsonaro não ocupou, viajando para o mundo, viajando para o país. Então ele tem conhecimento. Então Bolsonaro entra com a parte política e ele entra com o conhecimento. Trocando em miúdos, ele chamou o Sindá a entender que Bolsonaro é ignorante. Então o próprio general Mourão chamou Bolsonaro de ignorante, porque se ele tem o conhecimento e Bolsonaro não tem o conhecimento, a parte do conhecimento cabe ao Mourão, logo Bolsonaro é ignorante. Vamos ver se isso, como vai ser digerido lá dentro do Palácio do Planalto, essa fala do general Mourão. Mas também essa entrevista do Mourão, e principalmente essa fala, mostram que é possível, que aquilo que eu havia previsto lá atrás, quando eu falei um vídeo, também vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição, quando eu falo que Flávio Bolsonaro destruiu, que o governo Bolsonaro tinha acabado, eu falei que haveria, Bolsonaro seria um líder figurativo. O governo seria tocado pelos militares, com a liderança do general Mourão, por Paulo Guedes e por Sérgio Mourão. Então é possível, vamos esperar, para ver se de fato Bolsonaro está tutelado pelo general Mourão, e quem manda de fato é o general Mourão. Perceba que todas as vezes que há uma questão política para ser discutida, quem fala é o Mourão. O Bolsonaro fica querendo desviar a política de si, então ele sempre, como eu falei na questão do tweet, ele quer sempre manter a discussão no âmbito moral, no âmbito dos costumes, e fugindo da parte política. Então quem está discutindo política de fato é o general Mourão. E por que ele venceu o Olavo de Carvalho? Ele venceu pelo fato simples, de que quanto mais influência tem Mourão, menor a influência do Olavo de Carvalho. Então enquanto Mourão cresceu dentro do governo, o Olavo de Carvalho acabou murchando, porque o Olavo tinha uma influência até certo ponto relativamente grande com relação a Bolsonaro, mas principalmente com os filhos de Bolsonaro. E nessa entrevista a Mariana Godói, Mourão achou que é natural, é normal os filhos darem seus pitacos, porque eles são três políticos, cada um deles ocupa um cargo político importante, então eles vão dar ali os seus pitacos, mas com o passar do tempo eles vão acabar indo para os seus devidos lugares. Ou seja, com o passar do tempo nós vamos enquadrar os filhos de Bolsonaro. E com os filhos enquadrados, que são as pessoas que mais têm influência, que mais são influenciadas por Olavo de Carvalho, a influência do Olavo de Carvalho, o poder do Olavo de Carvalho dentro do governo, acaba sendo reduzido. E nós temos que destacar também os dois ministros que foram indicados pelo Olavo de Carvalho. O Vélez Rodrigues, ministro da Educação, e o chanceler, o Ernesto Araújo. O Vélez Rodrigues já deu declarações desastrosas, a batata dele está assando, e o Ernesto Araújo também, ele já está sendo tutelado pelo general Mourão. Tanto que a viagem que foi feita para o grupo de Lima em Bogotá, o Mourão foi lá para tutelar o Ernesto Araújo. Porque o que o Araújo fez com aquela ajuda humanitária foi algo insensato. Ele mandou um caminhão para a fronteira com a Venezuela com a ajuda humanitária, com o mantimento, só que aquilo os militares reprovaram e reprovaram demais. Os militares foram contrários a essa ajuda humanitária. Porque colocou em risco, podemos dizer assim, o nosso tratado de paz com a Venezuela. Porque quando ele coloca tensão na fronteira, se houvesse um ataque do lado de lá, um ataque venezuelano ao nosso território, o Brasil teria que reagir e deveria que reagir de modo bélico. Então ele colocou em risco a nossa segurança, colocou em risco a nossa paz com os nossos vizinhos. E o Ernesto Araújo teve participação nisso, porque ele é o chanceler. Os militares não gostaram dessa ação. E por conta disso, agora ele está sendo tutelado pelo general Mourão. Então, com o ministro sendo tutelado, com o chanceler sendo tutelado, que foi indicado pelo Olavo, e também com o ministro da Cultura, da Cultura não, ministro da Educação, cada vez mais perdendo, sendo desprestigiado, Olavo de Carvalho está murchando dentro do governo. E repare, desde lá atrás, quando ele percebeu que o Mourão estava crescendo de influência, e essa influência do Mourão dentro do governo poderia abafar, poderia murchar a sua influência dentro do governo, a sua influência do Olavo de Carvalho dentro do governo, ele, Olavo, começou a atacar o general Mourão, chamando o general Mourão de comunista, chamando o general Mourão de traidor. E o Mourão sempre tratou, veja como é a forma que o Mourão trata o assunto Olavo de Carvalho. É sempre com um desdém, mas é com um desdém elegantemente irônico. Até perguntaram para ele, recentemente, ele mandou um beijinho para o Olavo de Carvalho, e perguntaram agora, na entrevista à Mariana Godói, ele deu lá uma resposta muito curta, mostrando que o Olavo de Carvalho é relevante para ele, Mourão, e isso deixa o Olavo muito desprestigiado dentro do governo. E para piorar a situação do Olavo de Carvalho, o Steve Bannon, que é um dos aliados do Olavo, percebeu isso. Tanto que o Steve Bannon pulou o Olavo de Carvalho e foi diretamente para o Eduardo Bolsonaro. Então ele já viu que, olha, Olavo, você não está mais conseguindo influenciar o governo, eu vou tentar fazer isso eu mesmo direto. Então ele já pulou o intermediário, que era o Olavo de Carvalho, e agora o Bannon está tratando de assuntos diretamente com o Eduardo Bolsonaro. Isso faz o Olavo de Carvalho perder ainda mais influência. E agora, com o Olavo, tanto na mídia, porque é chamado de guru de Bolsonaro, falam que ele influenciou diretamente a escolha de dois ministros, as pessoas, os especialistas, começaram a discutir as obras do Olavo. E foi percebido, muitas pessoas mostraram, apontaram erros nas obras do Olavo, apontaram contradições, apontaram equívocos. Isso fez também que o Olavo perdesse prestígio intelectualmente, mas isso é normal na academia. Quando você faz um trabalho e publica o seu artigo, publica a sua tese, enfim, pessoas vão olhar, pessoas vão citar a sua tese, pessoas vão questionar os seus artigos, questionaram os seus resultados e isso é normal dentro da academia. Aparentemente, o Olavo de Carvalho sempre tem que ser um acadêmico e agora ele está sendo, o seu trabalho está sendo questionado, é normal. Só que isso acabou passando por um escrutínio muito grande e o prestígio dele acabou sendo deteriorado. Ele até agora está pedindo, fazendo uma vaquinha online. E tudo isso fez com que ele solicitasse que os seus alunos saíssem dos ministérios, saíssem dos cargos que eles estão sendo ocupados, que eles estão ocupando cargos no Ministério da Educação e aí começou uma certa debandada ali no Ministério da Educação, mas os dois ministros, tanto o Velhos Rodrigues quanto o Ernesto Araújo, que não são alunos do Olavo de Carvalho, mas tiveram o aval do Olavo de Carvalho, ou pelo menos tiveram a chancela do Olavo de Carvalho para ocupar os seus cargos, eles permanecem lá. Mas não sabemos por muito tempo, ou talvez possam até permanecer até o final do governo Bolsonaro, desde que eles fiquem tutelados pelo general Mourão. Então, o Mourão venceu o Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho perdeu, ele não tem mais a influência, cada dia que passa a influência dele dentro do governo se reduz e a relevância dele também reduz. O Steve Bannon percebeu isso, já pulou, já está tratando diretamente com o Carlos Bolsonaro e os ministros do Olavo estão sendo tutelados pelo próprio general Mourão. Então, perceba que a influência do Olavo praticamente se esgotou, o Mourão conseguiu vencer e agora o Olavo está esperneando, está xingando o general Mourão, só que o Mourão atingiu um grau de prestígio com a população e com a mídia que o torna inabalável perante as investidas do Olavo de Carvalho. Principalmente porque agora também intelectualmente o Olavo está desprestigiado com toda a sua obra sendo questionada. Mas o que você acha? Deixe aqui nos comentários. Você acha que Mourão venceu o Olavo de Carvalho? Você acha que essa disputa vai ter mais episódios? O que você achou da fala do Mourão dando a entender que Bolsonaro é um ignorante? Deixe aqui nos comentários o que você acha. Lembre-se da nossa live na segunda-feira às 21h no horário de Brasília e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.